Destruir. Conquistar. O velho Aulus ainda tem alguns truques pra mostrar. Eu amo o cheiro de pálvora no café da manhã. O inimigo está escolhendo. Deixe que eles brinquem de herói. Eu serei a verdade que o mundo precisa. Eu sou a Luz que invade as trevas. Diferente. Sabe que é o AMHZ novamente. Cid no Rede Bom Verde. Mas não bota chapa quente. Chega de guerras e guerras. Mortes desileais. E que o sangue inocente não derrame mais. Clã contra o clã sempre famosa e vai. E eu cresci visando novos ideais. Eu não aguento isso. Isso não se faz. Eu só luto pra fazer esse mundo ter paz. Minha vontade do fogo é voraz. É o Deus Shinobi Shodai. Memo Kondobirama. Hirosei Minato. Netatsunate. Kakashi Naruto. Eu fui o primeiro Hokage da cena. Linsa renomado Hokage de luxo. É o Deus Shinobi Shodai. Sombra do fogo. Sonk boy. E a madeira contra Kunai. Mano eu sou bravo demais. Meu manto branco, vermelho, estampado. A sigla Hokage. O renome lendário. Chapéus embolados. Naip descolado no trono. Marguém que eu já tinha sentado. Com o rosto marcado sempre lá no alto. Acima dos montes. Só pra se lembrar. Eu fui o primeiro a cestão. Que nada. Protege na vila se for necessário. Isso é meu trabalho. Partindo pra tá aqui com meu bocadão. Mano já montado. Quem bate na vila vai se ver com o ninja renegado. Vou mostrar porque eles dizem que eu sou bom. Já te matei quatro. Sou mais uma vida e teu dia vai ter dom. Já falei que eu virei mamando. Tenha paciência que eu vou fazer tudo isso. Vira com a sua nação. Não vai ter guerra rapaz. É a visão para de matar. Esse do tio é por não. Almeja glória mas ele só fez a fama. Reamalção do óculos e do nosso coração. Esse do tio eu sou um mó vacilão. No vale do fim vai arrumar nada não. É só uma virada, madeira, madeira, madeira. Madara, madara, vai virga no jão. Sabe que o racho não pica no quarto. Se pouco combate não tem salvação. Quero ir meus células voltas e células. Tem que virar uma rapaz dessa mão. Pula no bloco, disfarce e rote. É uma cheira, uma passa na visão. Tu tá com a arma na mão. Tá invocando o Suzane, eu que sou o apelão. Curama na possessão. Se tu quer vir pra matar, eu tenho certeza intenção. Minha capa na milhão. Acho que eu se indefensava até pro madarão. Eu já passei a visão. Se tu quer que vou matar fila no pio, é cachorro. Segura o pregaminho. Se a liberação é que define meu caminho. Chega pra ter guerra, tenta de papiladinho. Desde criancinha tu não podia comigo. No vale do fim eu chegue e bate pro barrilhos. No final da luta eu sou o meu site. Alcançar a passagem foi o meu objetivo. Nem que não precise matar meu melhor não mesmo. Não ganha porque eu represento meu país do fogo. Quando eu agakuri o mano se levanta. Minha mão de madeira, isso não é um jogo. Eu tô vendo o povo que balança o fogo. Viu guerras e guerras e canso do gosto. Mas cheguei de choro agora. Eu tô no posto e cedo lá do posto. O posto já tá muro. Taca a rispada nas costas. Bem do jeitinho sagaz que o Tubirama gosta. Marigato, eu tô na mossa. Vencendo para as batalhas, eu sempre sou bosta. Acheira fazendo história. Agora nós tá no topo de raça entre chora. Sabe que nós incomoda. Agora é com o Noite Minoimo. Com o Tubirama, Hiruzen, Minato. Neta, Tsunade, Kakashi, Naruto. Eu fui o primeiro Hokage da cena. Liga renomado Hokage de lanche. É o Deus de novo e chorado. Sombra do fogo, Swampai. A madeira contra o Naima. E eu sou bravo demais. Eu manto branco, vermelho, estampado. A sigla Hokage, o renome lendário. Capéus embolados. Néfi descolado no trono. Marguém que eu já tinha sentado. Com o rosto marcado sempre lá no alto. Em cima dos wontes, só pra se lembrar. Eu fui o primeiro, extraordinário. Protegendo a pila se for necessário. É meu trabalho. E eu sou um boi, sou um oit. Partindo pro ataque com o meu bom tom. Mano, são otários. Mano, são otários. Rebade minha vila, mas cê nem tem dor onde canta. Vou mostrar que eles desenhosou o bom. Já te matei quatro. Sou mais uma vida e teu Jim vai ter dom. O lobo está se aproximando. É o Olaf. A gente vai ser um líder, um comandante, eu vou me tornar É o mediador e a guarda de elite Vamos fortar a bandeira, vocês podem contar Eu me traço fora, seremos o ataque que vai usar sempre a cada manhã Você tem certeza, já está decidido Essa é a fundação da turma A imersão de acasar minhas peixas Capitão da segunda divisão Tem que sonhar acima de você Junto com o Draken, dupla de dragão E passam vocês pra correr Você me diz o que faz, eu não sou amém Eu já tô colando com inimigo Calem a porra da boca Eu tô falando com um bicho Antes de conhecer o Draken, tudo fez sentido As pichas são o humor aleatório A nossa amizade, a letra é Vinícius E o lançamento, a legula está tudo Com a extensão não é problema Falcamos como O modo, o decreto, sua sentença O cabelo, pois hoje tem sangue Sou capitão da primeira divisão daqui Saiba que ninguém mexe com a minha gangue Acho que eu que teria muito bem na minha bola e vir E hoje pra defender, lutou minha vida Dizá que eu vou te quebrar, seu covarde É muito focada, tô pronto pra briga Pra matar o que está aqui Eu me infiltrarei Acabei com 50 membros e agora é a sua vez Isso não é o suficiente Vão, 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 caçarem, vacilam É a nova era Os delinquentes É o de anjo do Japão Toma, toma, toma É a nova era Meu plano, meu plano, meu plano Não vai perder Não importa a guerra Erra-me meu sangue E se enfio de nagãs Saiba que você nunca será De lá Especidado de dança Regi por nosso nome Sua é o dobro O cheiro escutado É o óleo? É o óleo? Não, 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 não Eu quero matar esse estúdio Eu tô pouco, me fodendo, se eles mandam Na vida O que fizeram com a minha Atitude de poupar Eu estou disposto Eu mesmo vou resolver todo o valor E a fridão da teseira de prisão Vai lutar e acabar com todos vocês Mesmo que eu afanhe, eu não vou desistir Osana é o seu merda, você vai cair Explode, deixa passar Mas eu não perdoarei A culpa é do mais É por causa da pele que não vive preso Então se eu matá-lo, não ser encubado Só tem essa forma, é o único jeito É saber tomar, eu vou tirar a bala O mais violento que a toma um portal Se eu matar vilão, então serei um herói Mas é como essa vida engraçada Não viemos pegar de casinha Isso aqui é pra matar vocês da porrada Mas você vai pagar Eu tô aqui pra te matar Você também vai me trair, vai gerir Então você vai morrer Foram dois anos numa cela E eu vou te apostar A brincadeira é o caralho Eu vim pra matar você Ainda não é O suficiente Você vai pagar pelo que fez a mim Amo a missão de caçar minhas trevas É formatório Mas que eu vou voltar pra ti Toma, Toma, Toma É a nova era De novo De novo De novo Não vai ser Não importa a guerra Terra no rio do sangue Desenfei o trinacai Saiba que você nunca será um de nós Mesmo está no destante Grande por nosso nome Varremos o mundo E quero escutar nossa voz Espera pra mim Espera pra mim Entendi O cenário O que é o cenário? 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 Eu não tenho pai e mãe Mas pra mim isso é normal Quando lancei minha tatu Geral falou radical E então encontrei o Mike Foi o início da nossa gang Essa é o Lyme Vai embora para o meu dragão Rabagem a cabeça E.V.I.V.I.C.A A Cabeça Se você for falar com o presidente Já com umas costas curvadas Ainda não é suficiente A Nama Márcio,'s uma insu Cê vai pagar Eu já tô vendo Era uma honra Mas eu só tava Uma mina crescendo Mesmo que deu uma pagada Não nada me para Não apostar cem minutos em vocês Então da quem me chamou Arrebenna esse cara Não arrebenço Tem Hemorrágia Eu ainda te desforía Você não vai matar um Dracão Usando a merda com vaca Não me chama assim, porra Não, tá tudo Primeiramente, que merda é essa? Não, não, não Não, não Não, não Não, não 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 BEM Não Não Acho que eu tenho muito bem, eu tenho nada com o mundo E na hora que eu quiser Eu te afago sem que eu tenho Vem cá do moral Desde que você saiu Eu pensava em te matar A gente me repreendia Mas agora você matou nem que a pessoa Te podia me segurar Mas volte, refite Mas não desmaie agora Eu vou te matar É o fim da sua história Não vai ser me julgando Eles vão gastar no jogo Eu só vou falar essa sequência Quando você te perdura Tímido eliminado Seu time destruiu uma torre Uma fera ou morte? Amo a emoção de tratar minhas presas Inimigo eliminado Aliado eliminado Dupla eliminação Ops, sujei minha foice com seu sangue Tchau Não sei se eu tenho muito Eu vou ter uma torre Mas não tenho na breveseira Minha feia é só de uma metal Pra ver as em paz Nesse mundo que apareça Pra agulho com fuma substância letal Respeiro tá em todo o pico Uma fera ou um amor? É tão bom te dar paralisa Prova de luz e é só perto de lá Tu Ikandei Constantou BUREN SE? É meu que nos dib gamenar Nos Itens Ruica Tem-nos Demone a ot未 ficul é so там dinha Intensлять Just sc algun e te quedes Por um minuto solo o que quer Lado distinto um cujo No off docente Que não se engane! Se tocar isso, me confia com a velha sonha Você não pode perver-se que se eu estou sentindo Eu não tenho nem tanto o meu inimigo Pode estar com a venena que eu resisto Se tocar em alguém que eu amo, não serão o som Seu mais um perigo Você me move mesmo, me seguindo o som Pode até tirar o braço de um só É sustento pra eu mandar porra Eles nem perceberam que cada parte da letra eu coloquei Uma nota musical na estrutura Para o azar dessas luas, eu me sinto elegante Estravagante no final, completei a partitura Hengoku, eu sou Hashira, esse sempre formato E seu demônio nunca me tornaria Desde criança aprendi a ser forte pra proteger todos da minha família Não é de hoje, minha mãe me ensinou que por ser forte vou proteger todos Rony, maldito, se eu fosse você na minha frente Não existe, não se desculpe, não já vai tocar aí Não abandonaria minha humanidade, não é só por mim, você que lhe faz Na minha vida eu nunca fugia de vontade, tampouco na morte é diferente Minha chama não se apagará, e eu fiz o seu brinco Se tem deitar o coração, eu vou te dar e eu não vou morrer Nem que meus ossos se quebrem, eu venha morrer Eu prometo salvar você Eu sou o Mitsuri Conhecida para Hashira do Lord Quanto foi Kaisalina e se morre Minha catenata de tipo de corte A piada vou te abrigo o corte Hoje eu provo porque eu sou tão forte Ele cada vez eu trago seu amor Darmo o domingo que você está sem sombra Seu casaco só ganho no corpo Eu sou um milagre do Lord Sou um milagre do Lord Seu aquilo é o que eu tenho e eu tenho e eu tenho e eu tenho e eu tenho Eu sou o que eu tenho e eu tenho e eu tenho no coração Eu sou o que a gente não te sustainable Minha natura que eu estou te abriando E Negras não me alcançando Eu nunca toco o meu amor Nosso mal a vida eu não me falo Eu nunca sei o que é o que me afinal Vou de seu lado pra parar, para até a casa Milagro da Davi, eu sou a Akira Todos esses homens saem de você Hoje é noite, vamos caçar você O que manda lá pra cumprir a missão Eu sou o que manda sua respiração Lá me não encheri A minha mão em nós Lua superior Sua cabeça hoje eu corto Todos esses homens vão perder suas vidas Na respiração, os Hashira Ovanai, deslizou no beat igual a noja Vira o som da serpente, sabe que tu não me paras Tu não bota a moça na frente, que dele não sobra nada Te lupa, tu tá aqui, pode correr mas não escapa Lá salão do infinito, vamos caçar o moça Te prometo, rei do demônio Se não passa de amanhã, não vai desvermelhar A mão com a marca do caçador Que eu morro nessa batalha, mas saio como vencedor Me dissor e saiba que eu sempre te amei Se reencarnarmos em outra vida, vamos viver juntos Me dissor e saiba que eu sempre te amei Me dissor e saiba que eu sempre te amei Me dissor e saiba que eu sempre te amei Na respiração, calma a entodação Veja a expressão sem nenhum meu sonho Deve-se pro vilão a casar Peita não ativar Acho que o que deu muito bem em mim, até irá Sem muita ração, lembrando o passado Quem acreditou, hoje será um rato Meus parabéns, tem que ser um rato Queto, encontro, calma o quebrar Um tiro do cacidad, você táation Nem tucurcita em pensamento Mas tô sem canes, emprestaria terra Se zamora, não é uma banha, não é um rato Agora eu acredito, nenhum atento mesmo Eu sou dependente de convida, gente O que é aos habilitos fora do normal Desde rumo, é nascimento, eu tenho vida Espeito que eu já nasci com potencial Um crogão agora é esse todo pilar Me sagrito da história Que a nossa lença acima de bumbum e para os dunes não tem escapatória Menino produzça, com medo, sem sabedite O meu nome, tesão não esqueci Você quer saber o pouco de mim? Eu sou eu que eu não escuro Eu sou eu que paguej Agilidade e resistência, sempre mantendo a incêndia Onesquilo, eu tô comigo, só entrando Sem cadência entre todos os pilares Eu que faço diferença, eu tô cortando o inimigo Vem que me dá paciência, perto de todo o perigoso O que você não vai passar Atirou uma grande força de poder, eu desfilo A partir é da neve, os fredos podem crer E cadê o seu? É só isso Filma em mim No restante que serve Continua para se sofrer-me Primeiro para o externo Botar os olhos do que me Se está guiado e passar de infernal Não é que exclomerá a família ou de si Diversidade ou de superior Tras e caça poupa tão mal Vem a número um ovo, vai ser igual Uma marca no casal Pega o seu defesa, que não é o ar Quando forma De louca Saí, te louca Ainda vencer com a cabeça de vinho Vem que cara quebrou, vamos no soco Dando até a morte Conta a forma, o que é amor Seu nome é Saraje De louca, a terra é catarce Não tem que manchir Seu povo pode transmoronar Naquele lugar O que é que você está? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vitória! Ei! Sete minutos! Sidney Scasso nos beats! Vida de crianças que se vão em vão na guerra Eu vou trazer a esperança ao fim dessa era Eu vou lutar pela paz até que minha vida acabe Tirando o primeiro alcance No mundo onde eu cresci Não tinha nenhuma piedade Sozinho evoluí Lutando desde o 5 anos de idade Só mais um menino na guerra dos clãs O ensinado de rapaz só vem com a mataz E nesse sentido